A homenageada é Ivelize de Oliveira Criada há 25 anos, a MK Music reúne em seu cast os principais nomes da música gospel brasileira como Aline Barros, Fernanda Brum, Marina de Oliveira, Oficina G3, Kleber Lucas, Bruna Carla e mais 32 artistas Determinação e persistência são características desta empresária que ajudou a transformar a música gospel em sinônimo de sucesso De mulher para mulher, Ivelize De mulher para mulher, eu quero agradecer primeiro ao meu Deus que me permitiu estar aqui E ao Fernando Vieira, que acreditou conosco que a música gospel é um segmento muito lindo e que merece o respeito de todos os músicos Vocês não conhecem bem esse segmento, porque não vocês? Ele é muito novo, mas para nós ele é muito antigo Eu lutei muito e vocês nem sabem como você precisa ter força de vontade para chegar onde nós chegamos Por isso, muito obrigada a qualquer um de vocês que acredita na música gospel Boa noite Estou muito feliz de poder estar aqui com tantas pessoas maravilhosas Tantos talentos, pessoas que eu admiro, que eu admirei toda a minha infância, toda a minha vida E é uma honra poder estar aqui com todos vocês E poder homenagear a Dona Ivelize Oliveira que há 25 anos vem lutando pela música gospel Uma mulher guerreira, uma mulher que tem aí feito maravilhas E todo o meu carinho e meu amor é pra ela Agradecer ao Fernando Vieira por ter lembrado Dessa mulher que é uma bênção pra nós E essa canção vai pra ela E a todos vocês aqui presentes Porque quem nos dá força pra continuar de pé É o nosso Deus É por isso que nós estamos aqui Aplausos O nosso Deus Vente mais uma vez, segure em mim a mão Minha alma aflita, pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que senti eu nada sou Alcanço os lugares e você me fez Me torno vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Vem e me leva além O meu sonho de chegar está longe Sou humano, não consigo ser perfeito Vem e me leva além Deus mais uma vez, segure em mim a mão Minha alma aflita, pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que senti eu nada sou Alcanço os lugares e você me fez Me torno vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Vem e me leva além O meu sonho de chegar está longe Sou humano, não consigo ser perfeito Vem e me leva além Me ajude a usar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Sou dependente, tão dependente Vem e me leva além Vem e me leva além Vem e me leva além Me ajude a usar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Me dá tua mão, me tira do chão Vem me ajudar Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Vem e me leva além Nos leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Vem e me leva além Vem e me leva além Estou sentindo minhas forças indo embora Vem e me leva além Vem e me leva além Vem e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Vem e me leva além Vem e me leva além Vem e me leva além Obrigada por vencer a Deus Vem e me leva além Vem e me leva além